Fala meu povo, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje tem tutorial por aqui Um tutorial super especial que eu trouxe com uma pegada bem glam, bem bonita Pra você poder estar usando aí com qualquer look Desde uma festa de gala até uma roupa normal Eu trouxe ele bem explicadinho, bem passo a passo pra vocês Trouxe o passo a passo da pele também pra tirar algumas dúvidas aí Já que cada hora a gente faz a pele de um jeito, então é legal Ver os vários jeitos que outras pessoas fazem, não é? Então eu espero que vocês gostem do vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo Se você chegou por aqui, não esquece de se inscrever De deixar aquele like pra me ajudar na divulgação do vídeo E de comentar aqui pra mim o que vocês acham desse tipo de vídeo Um beijo e partiu o tutorial Vamos lá fazer esse olho pra vocês ficarem poderosas aí, meninas Tá bom? Tá bom então Então eu vou começar usando essa paletinha aqui Da Anastasia Beverly Hills Ela é bem antiga Não sei nem se tem pra vender ainda Mas eu sei que eu achei ela muito linda Tá? O espelho dela tá bem sujo Eu vou usar essa sombra Toffee Que é um marrom frio Que eu gosto bastante quando eu vou fazer essa combinação de cores, tá? Começar com um pincelzinho da Belo Charme Um pincelzinho de R$2,00 que eu comprei hoje Deposito aqui no fim do olho esse marrom frio E esfumo pelo meu côncavo Subindo bem Esse marrom Aí com o pincel mais gordinho Eu peguei a Toffee e a Almond Que é um Off-White, um marrom, sei lá Não sei descrever essa sombra Peguei as duas assim E esfumei pelo meu côncavo com um pincel gordo Esse é o E40 da Sigma Vocês estão cansadas de ver, viu? Esse cabinho azul aqui já sabe que é ele Porque eu adoro esse pincel Com um pincelzinho de ponta E essa sombra do meio aqui Esse iluminador, na verdade Chama Sunset Eu passei abaixo do ponto alto da minha sobrancelha E esfumei Para as laterais Porque esse iluminado já vai Tirar um pouco do peso do esfumado Que eu volto com o pincel Da Belo Charme Que é mais preciso Só para mesclar E... Tá certo Com um pincelzinho mais firme Esse aqui é da Six Plus Não tem numeração, não tem nada Eu vim na Onix Que é o preto E eu depositei aqui no canto do meu olho Meio que na horizontal E aí eu esfumei para cima Esse preto Só que eu esfumei ele no lugar Eu não fiquei abrindo muito ele, sabe? Deixei bem pretinho Só que eu parei aqui no côncavo Para esfumar ele Vim com aquele pincelzinho com a toffee Aqui na bordinha Para não ficar nada pesado Marcado, tá? E aí você vai comparando O pretume que você quer O preto mais forte Eu quero aqui, ó Rente Os meus cílios, tá? Subindo assim ele pode Sumir Molhei um pincelzinho de aplicação de sombra Esse aqui não tem nem marca, nem nada E eu misturei, ó A sombra glow com a sunset Para aplicar por baixo O olho é seu, né? Se for o olho da cliente Que você vai maquiar Aí você não vai molhar na baba Você vai molhar com a bruminha Mas no caso aqui Como o olho é meu Foi na baba mesmo Que é muito mais prático E adoro como pigmento Aprendi com o Mari Saad O truque da babinha, tá? Volta com o pincel do preto Mescla Essas duas cores Para tirar a divisão Da onde uma começa E a outra termina Isso é muito importante, tá? Meninas Não deixa marcado E aí eu vim com a almond Que é só aquele marrom mais clarinho Aqui na borda Principalmente na parte aqui do preto Para dar uma clareada nisso tudo Aí com a sombra de glitter Brilhos da Que marca que é isso, senhor? Tango Eu coloquei por cima da parte dourada Para dar um pouco mais de glamour De brilho Essa sombra ela reflete Uns glitterzinhos bem bonitos assim Então achei que valia A intenção de colocá-la aqui Muda tudo Olha quanto glamour já Quantos brilhinhos Aí eu passei o lápis preto da Avon Carbon Black Da Mega Impact Na linha d'água E borrei para fora isso aqui Menina Com o lapisinho Com o pincel lápis da Maria Margarita Eu esfumei bem isso Até o canto interno Até o canto externo Depois que eu esfumei bem Eu voltei na Onyx Que é a preta E selei para ficar bem preto Depois que eu selei Eu vim na Toffee Que era o marrom E dei acabamento Na bordinha Do preto E emendei ele No preto de cima Deixando o meu olho Mais amendoado Mais arredondado Que é o formato Que eu gosto Que fique Vou passar cola Nos meus cílios Enquanto Enquanto Eu faço o delineado Ela dá o grude Vamos lá Colinha preta da Du Mas pode ser colinha preta De qualquer marca Inclusive a minha está acabando Eu comprarei uma Acho que da Macrelan Que eu testei Esse tempo atrás E eu vi que era muito boa E aí como o cílio Já está usado 320 mil vezes Tem que ficar Dando um tapa nele Porque Senão o trem Vai ficar tudo torto No olho Passa a colinha Aqui também Ai gente Está tudo acabando Tudo lascando Aqui Vocês já devem De ter reparado Que quem tem penteadeira Coleção de maquiagem Já deve ter notado isso Quando você compra Você compra Tudo meio que De uma vez Então Quando chega a hora De acabar Também acaba Tudo de uma vez E aí você fica Lascada Eu vou fazer o delineado Com vocês Que eu puxei Gatinho Mas como o final Do olho está preto O gatinho É muito opcional Se você Não tiver firmeza Na mão para o gatinho Pode deixar de lado Viu colega Fizemos o gatinho Que está Um gatinho Quase um tigre No olho Gente Minha pinça Está com tanta cola De cílios Chega na hora De colar os cílios Em vez de colar Nenhum Cola nela Não passei a máscara De cílios Antes Porque Como meus cílios Já está muito usado A máscara de cílios Meio que dá um acabamento Então eu vou passá-la Depois Para ele ficar Bem bonitão Bem pretinho Bem tudo Tá Então vamos colar Vamos para a máscara De cílios E aí Os olhos Estão prontos Máscara de cílios Da Ruby Rose Para colar Tudo isso Bem bonitinho Eita Que eu sujei Aqui Mas essa máscara Aqui Pelo menos A azul escura É muito fácil De limpar Então não tem crise Quando a gente Te suja Assim Tá vendo Agora Os cílios Vão ficar bem Pretinho Porque a máscara Vai deixar ele bem Ajeitadinho Bem patinha de aranha Aí Agora vamos passar Embaixo E eu gosto Dessa maquiagem Com o canto Bem iluminado Porque o olho Fica enorme Agora eu vou fazer A pele Mas a pele Eu não vou ficar falando Só vou deixar filmando E deixo no vídeo Para vocês verem Como eu vou fazer a pele Beleza? Então Esse é o resultado Final Da maquiagem Optei por colocar Um batom nude Bem cor de boca Assim Para dar destaque Mesmo para o olho E como as cores São bem neutras Você vai poder usar Esse vestido Com qualquer Esse vestido Vai poder usar Essa maquiagem Com qualquer look Assim Desde uma roupa De gala Para festa Até um jeans Despojado Para estar saindo Para algum canto Vai lá no Instagram Me segue Arroba Carla Zapparoli Me manda um direct Que eu respondo você Na hora lá Tá bom? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 canto aí. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês a pelo menos tirar alguma dúvida aí sobre o processo de maquiagem. Qualquer coisa me deixe aqui nos comentários que eu respondo... Me deixe aqui nos comentários que eu respondo vocês certinho, beleza? Se tiver alguma dúvida muito mais séria e quiser falar direto comigo, vai lá no Instagram, me segue, arroba carlasaparoli e me manda um direct que eu respondo você na hora lá, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Fala meu povo, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje tem tutorial por aqui. Um tutorial super especial que eu trouxe aí com uma pegada bem glam, bem bonita assim, pra você poder estar usando aí com qualquer look, com desde uma festa de gala até uma roupa normal. Eu trouxe ele bem explicadinho, bem passo a passo pra vocês. Trouxe o passo a passo da pele também pra tirar algumas dúvidas aí, já que cada hora a gente faz a pele de um jeito, então é legal ver os vários jeitos que outras pessoas fazem, não é? Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você gosta desse tipo de... Se você chegou por aqui, não esquece de se inscrever, de deixar aquele like pra me ajudar na divulgação do vídeo e de comentar aqui pra mim o que vocês acham desse tipo de vídeo. Um beijo e partiu o tutorial. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.